Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, terça-feira começando e mais uma paralisação de ônibus no Rio de Janeiro. Desta vez foram os trabalhadores da empresa Nossa Senhora de Lourdes, que decidiram cruzar os braços. Você percebe aí, ó, praticamente toda a frota parada, porque o dono dessa empresa de ônibus decidiu dividir primeiro o 13º em 5 vezes e depois em 4 vezes. Claro que a categoria não aceitou. Os coletivos foram parados aqui e eles não vão circular no dia de hoje. Além deles, a aviação Rubanil, Américas também cruzaram os braços e mais uma, essas outras três empresas, porque salários, 13º e outros benefícios estão em atraso. E até agora os donos de empresa não decidiram quando é que vão pagar. É o cenário que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, de causa, os donos das empresas querem que as passagens voltem a 3 de 80, afirmando que não tem como atender a lei e colocar novamente os cobradores para trabalhar nos coletivos. Isso porque a lei afirma que não dá para ter a dupla função, o motorista trabalhando aí como também cobrador. Por isso você percebe toda a frota da Nossa Senhora de Lourdes parada. Lá no final tem o pessoal fazendo a mobilização. A gente tem também aqui do outro lado da rua tudo parado nesse momento. E eles cruzaram os braços e afirmaram que se a empresa não dividir o 13º em apenas duas vezes, que a mobilização vai continuar. Além da Nossa Senhora de Lourdes, outras três empresas também estão fazendo essa ação hoje, cobrando aí dos donos das empresas de ônibus. E claro, quem saiu prejudicado foi a população no município do Rio.